Oi, pessoal, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao canal, mais uma ideia de lacinho, muito fácil de fazer, com pontas, do jeito que está aí, usando bastante. E não saia daí, fique atenta aos detalhes, porque eu vou mostrar pra vocês que esse lacinho dá pra fazer tanto na fita número 2 e na fita número 5. E fica do mesmo jeito, é difícil perceber qual que é feito na fita 2 ou na fita 5. Espero que vocês gostem da dica e segue aí todo o passo a passo. Eu vou utilizar dois pedaços da fita número 2, medindo 60 centímetros. Já estou com o meu aqui pronto, já com a fita, mas vou fazer com vocês na parte que eu faço o nozinho, porque é do mesmo jeito. O que eu fizer nesse pedaço, você também vai fazer nesse outro. Pro acabamento, eu vou utilizar um pedaço da fita número 2, medindo 20 centímetros. A gente sempre tem que cortar aqui o excesso, mas eu prefiro fazê-lo um pouco maior, porque não corre o risco de faltar, certo? Eu dobro aqui no meio, ó. Isso aqui eu fiz naquela parte aqui. Cortei 1,20 metro, dobrei ao meio. Na metade, aqui ó, eu coloco a fita dupla face. Eu estou colocando aqui a fita dupla face, mas se você não tiver a fita dupla face, você pode fazer com a cola de silicone ou a pega-mil. Porém, você tem que ter bastante cuidado pra colocar essa cola numa medida suficiente pra colar a fita, uma na outra, sem manchar a sua fita. Então, tem que ter bastante cuidado. A fita dupla face é bom nesse sentido de que ela não mancha. Depois que eu coloquei a fita dupla face, eu vou tirando assim aos poucos, ó, e vou dobrando... Já posicionando a fita em cima da outra. Vou tirando aos poucos pra não ficar torto. Porque assim, ó, a gente vai colocando com bastante cuidado, ó, passa a mão. Ficou aqui tudo certinho, eu venho com a chapinha e passo assim, ó, bem rapidamente. Se você não tiver a chapinha, você pode usar o ferro de passar. Passa com bastante cuidado, dependendo da fita, você até coloca um paninho fininho em cima dela pra passar. Se você tiver receio, né, pra o ferro não colar nela. Tem que passar bem rápido, porque senão ela pode enrugar. Feito isso, então, ó, nas duas partes, já está pronto pra gente começar a fazer o nosso laço. Vou deixar aqui o acabamento no cantinho. Vou pegar a minha fita aqui, ó, de 60 centímetros. Dobro ao meio. Marco aqui, ó, com a chapinha. Já estou usando aqui a chapinha, porque ela tá ligada. Mas você pode também marcar com, é, só o alfinete. Ou então, marcar com isqueiro. Vou colocar o alfinete aqui pra ficar mais visível pra vocês, aonde é o meio. Agora aqui do meio, ó, nós vamos marcar 4 centímetros pra lateral direita. Coloco aqui, ó, um alfinete. E vamos também marcar do meio pra lateral esquerda 4 centímetros. Vocês sabem que está em alta esses modelinhos. E esse aqui é bem delicado pra quem quer entrar na onda aí, na tendência, mas não quer um laço grande. Esse aqui é um tamanho ideal, ele fica com aproximadamente 8 centímetros. Na fita de gorgurão, vocês podem aí me perguntar se dá pra fazer. Dá pra fazer. Só que como eu não fiz, eu não sei se tem a necessidade de colocar duplo. Se você for fazer, então, de gorgurão, faça o teste com uma fita só e veja como que vai ficar a textura. Se você vai gostar, se não vai ficar muito mole, né? Usando a fita de cetim, o bom de colocar ela dupla é porque, além de dar estrutura, porque ela é uma fita mais mole... Ainda deixa o brilho nos dois lados. Agora, a fita de gorgurão, ela já é mais estruturada. Então, pode ser que não precise ser duplo. Certo? Então, faça o teste antes de qualquer coisa pra ver se você gosta. Agora, é muito simples, ó. Nós vamos dobrar aqui, ó. No limite do nosso alfinete e trazer aqui pro meio. Por enquanto, você só dobra. Pode colocar um bico de pata aqui pra segurar, pra não sair do lugar. E aqui, ó, vem no limite do outro alfinete e dobra pra cá. Isso aqui, ó, que vai ser a dobradura do nosso laço. A gente tira esses alfinetes, você passa a mão assim, ó, pra tirar essa marca, que geralmente o alfinete deixa na fita, mas você passou a mão, ele já sai. Nós vamos olhar, conferir direitinho se é isso mesmo que nós queremos. Ajeitar aqui, ó, no meio, onde vai ser a costura. Se você quiser marcar melhor aqui o meio, você pode colocar o bico de pato assim pra não sair nada do lugar. Dobra aqui, ó. Pra você saber direitinho aonde você vai ter que alinhavar. Se você quiser fazer também colado, é, com a cola quente ou a cola de silicone, você pode fazer. Mas eu não gosto muito não, eu prefiro a costura. Que são quatro pontinhos que eu coloquei, apesar de ser uma peça pequena. Se você quiser fazer o alinhavo de outra forma, então, você faça aí do seu jeito. Agora, se quiser seguir a minha sugestão, quatro pontinhos, ó. Fica bem pequenininho os pontos, mas eu gostei do resultado feito assim, alinhavando. Vou tirar esse excesso aqui, ó, do meu nozinho. Viu como é que é simples? Eu já peço você que curta, comente, compartilhe. Se inscreva se não é inscrito. Ative o sininho pra receber todas as notificações quando tiver vídeo novo. Se você quiser também, uma outra medida, que essas pontas aqui, ó, fiquem menor, você pode cortar um pedaço de fita menor. Corta aí com, talvez, cinquenta centímetros ou cinquenta e cinco. Faz o lacinho aqui do mesmo jeito e as pontas vão ficar menores. Eu gosto de já cortar as pontas aqui, ó, antes de colocar no bico de pato. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Ó, eu encosto aqui, ó, junto aqui as duas partes dessa forma. Juntando aqui, ó, as duas partes, eu vou virar aqui, ó, nessa posição. Pra cortar, eu gosto de cortar um pouco arredondado, mas se você quiser cortar reto, não tem problema. É, do mesmo jeito, corta, sela, bem selado pra não desfiar. E aqui já fica o lacinho com as pontas já certinhas pra colocar no bico de pato. Eu vou medir aqui o tamanho que ficou essas pontas, porque aí você pode ver se você quer maior ou menor. Ó, ficou na faixa de vinte centímetros, tá? Vou fazer logo o nozinho e eu vou mostrar pra vocês também. É, se você não tiver a fita número dois e quiser fazer com a fita número cinco, vou te mostrar como que você vai fazer, tá? Aqui, ó, o nozinho é simples. Ó, vamos fazer como se fosse um nó de tênis, de sapato, ó. Você vai fazer isso, só que aí a hora que você chega aqui, olha como é que ele sai. Aí, você vira aqui, ó, vira e vai ajeitando ele. Ó, ele já vai ficando assim, ó, mais altinho. Veja, na hora que colocar no laço, ele fica parecendo um botãozinho, ó. Eu não gosto de puxar muito, mas se você quiser puxar pra ele ficar mais enrugadinho, você puxa, tá? Eu deixo assim, ó, desse jeito mesmo, porque ele fica assim, altinho no laço. Agora, é só a gente colar. Primeiro, eu vou mostrar pra você, se você tiver a fita número cinco e quiser fazer o lacinho, é do mesmo jeito. Gente, esses aqui, ó, a gente olha, ó, parece que é tudo na fita número dois, mas esse aqui não, ó. Vê que tá dobrado aqui? É na fita número cinco que eu fiz, esse preto aqui também, ó. E você olha, não vê a diferença. Na fita número cinco, você vai cortar um pedaço da fita número cinco de sessenta centímetros. Aí, ao invés de colocar a fita, né, colando um em cima da outra, vamos colocar a fita dupla face de um lado e vim, ó, dobrando. Aqui eu tirei tudo, mas é bom você também tirar, é, aos pouquinhos, tá? Não tira tudo de uma vez, não. Aqui, como eu só tirei um pedacinho pra mostrar pra vocês, o pedaço tá pequeno, então, é mais fácil. Mas, na fita inteira, vai tirando aos poucos, ó, fica certinho. Na hora de posicionar o lacinho, pra fazer o lacinho, você deixa essa parte dobrada pra cima. Aí, você vai fazer assim, ó. Dobrando assim, e essa parte aqui, ó, vai ficar em cima, certo? Faça e passa a chapinha ou o ferro do mesmo jeito que passou no outro. É uma opção também, se caso você, né, tenha mais aí a fita cinco e queira usar ela. Agora, eu vou colocar aqui o meu lacinho no bico de pato. Tô colocando no bico de pato de cinco centímetros e meio. Vou colocar aqui no lacinho que fica mais fácil. E é só colar e colar o acabamento aqui, ó. E é só colar o acabamento aqui, ó. Aqui o lacinho já finalizado, rapidinho, muito fácil de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia de hoje. Façam bastante, aproveite essa fase aí que a mulherada tá aderindo aos laços de cabelo, não importa a idade. E se ficou qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu tento ajudar. Se você fizer, não esqueça de me marcar lá no Instagram pra mim também ver o seu trabalho. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.